Conheça a minha cidade e os melhores do comércio e serviço. Conheça a minha cidade, tudo bem? Tudo bom. Olá, Jorge. Você está bem? Maravilha. Fala um pouquinho para a gente, já há quanto tempo a Forte Sprint está no mercado? Nós estamos atuando na área de fachadas, comunicação visual há seis anos. Qual é a proposta da empresa? Nós procuramos trabalhar com produtos de qualidade, um atendimento diferenciado para o cliente, onde a gente vai até o cliente, conversa com ele, mostra o material que a gente tem para disponibilizar para ele. E, então, a gente faz um material aqui, faz um projeto e, em seguida, para as aprovações desse projeto do cliente, a gente executa a obra conforme ele desejou. Muito bom. Bom, André, eu vi que vocês têm aqui um maquinário de ponta, que, aliás, é um diferencial aqui da empresa. Isso, Jorge. Nós temos hoje uma router, atendemos até o pessoal da marcenaria, atendemos toda a nossa demanda. Com essa máquina, a gente consegue fazer um corte diferenciado para o cliente. No material a seme, no aço galvanizado, no inox, como eu falei anteriormente, atendendo a marcenaria com os projetos especiais deles, com o MDF. Nós temos uma impressora aqui, a látex, impressão digital de alto, de formatos grandes, onde a gente imprime lona, imprime adesivo, plotagem para carro, todo o material com a tecnologia látex, que hoje ela tem o selo verde, não polui o meio ambiente. É um material hoje que é o top de linha. Muito bom. Bom, eu vi um caminhão também ali, com guindasse para trabalhar e tal. É da empresa mesmo? Sim, nós adquirimos ele conforme a necessidade dos clientes, né? Porque como a gente começou a atender mais fachadas, ambientes maiores, prédios, a gente precisou ter um caminhão onde a gente pudesse transportar esse material e também o guincho, né? Para a gente poder alocar, então, os meninos até lá em cima, com o cesto, com uma segurança maior, para que não tenha nenhum problema. Muito bom. Feliz por estar aqui, Frederico? Com certeza, é uma cidade maravilhosa. A gente é natural daqui e daqui a gente não quer sair. Em breve, estaremos em novo endereço para melhor atender os nossos clientes. Em nome da Forte Sprint, parabenizamos a cidade de Frederico Westphalen pelos seus 68 anos. Obrigado por vocês, a Ângela e o André, empresários aqui da Forte Sprint, em Frederico Westphalen.